Eita, rapaziada, parece que o iFood resolveu me liberar hoje, hein, rapaziada? Eita, olha só, eu loguei às 11 horas da manhã, tá ligado, ó, tô com um pedido na tela E bora ver aqui, ó, quantas corridas eu já fiz até agora, ó, olha aí, ó 11 horas, tô na minha quarta corrida, loguei, ó, 11h23, tô na quarta corrida, hein, ave maria do... Parece que o iFood resolveu me liberar, hein, bora ver o que vai virar hoje, né? Eita, rapaziada, já tô na minha sétima entrega do almoço Parece que hoje eu vou bater a meta do almoço, hein, que é sete entrega, hein Ave maria doido Por incrível que pareça, hoje a maquininha tá ajudando também bastante, viu, ontem... Apesar que no almoço ontem eu não corri muito não, mas hoje eu resolvi vir aqui pro centro E me ajuda bastante, cara A minha meta do almoço é sete corridas, então eu não tô muito longe não Parar aqui no semáforo Mostrar pra vocês aqui Eita, o iFood me soltou, ave maria doido Olha aqui, ó, bora ver que rápido antes que o semáforo abre Na verdade eu tô na minha sexta corrida, né, mano, não me confundi aqui É a sexta corrida Pô, mas ainda é o quê? É 1h33, até eu acabar de fazer as duas entregas Vai dar mais ou menos aí É umas 15 pras duas É, mas tá bom, não tá ruim não, pô Um foi ontem que eu tive que correr das 11 da manhã Até as 10 da noite pra fazer 10 corridas, pô Agora são 1h33 Já tô com 6 Eu tô no lucro ainda, viu, tô no lucro Tá ruim? Não, não tá ruim Enquanto estiver tocando Tá bom, tá bom Tem que agradecer a Deus e correr, né, pô Tá ligado Bom, galera, bora fazer a segunda entrega do pedido, né Que é um pedido, que é uma entrega com dois pedidos, né Duas rotas, na verdade, né Então bora Cara, o ruim do capacete fechado, mano Que eu fico meio que sufocado com ele, tá ligado E se eu andar com ele aberto Vai ficar meio que O barulho do vento Apesar que não, né Por causa do microfone, né Bom Dois pedidos, né Uma entrega por 10 reais Na verdade, duas entregas por 10 conto, né E não é muito longe do outro, não, pô Uma entrega perto da outra, tá ligado Então Valeu bem a pena Não deu nem 5 quilômetros, tudo Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Não sei se acontece com vocês Mas comigo acontece direto, mano Ó, ó Eu sempre tô com a viseira abaixada Com o capacete aberto, fechado Eu ando com a viseira abaixada, tá ligado É eu levantar E não bate nenhum mosquito Enquanto eu tô com a viseira abaixada É eu levantar a viseira Parece que vem uma tonelada de mosquito No dentro do olho, mo Você é doido Parece que o diabo do mosquito Tá me acompanhando, né Não é possível não, ó Tá doido Ó, eu tô com a viseira abaixada Faz um tempão Levantei pra tomar um ar Rapaz, o mosquito Vem bem dentro do zói Parece que tá assim, ó Ele tá do seu ladinho E ele fala Abre a viseira Abre a viseira Abre a viseira É você abrir Quando o mosquito Vem direto no seu olho Meu Deus Ave Maria Isso aí também acontece com você, gente Porque com isso Acontece comigo Acontece Direto, mano Você é doido Bom, rapaziada Agora eu vou brotar ali no centro Ó, já finalizei minha sexta corrida São exatamente, rapaziada Olha só, olha só Não dá pra ver não Tá bugado, mano Ó, 5h20 da tarde Hoje o dia foi produtivo O iFoodpress que resolveu me dar uma liberada Liberou um pouco Não liberou muito não, mano Porque eu não voei não Mas também não tá ruim Não tá ruim Tá bom Pô, olha aqui Eu tô agendado das 11h às 7h da noite Bora ver aqui, ó 13h corrida, pô 13h corrida Das 11h às 7h Viu o valor curioso? Calma aí que No final do vídeo eu mostro pra vocês, hein Eita, bom, rapaziada O dia acabou Já tô chegando em casa E bora ver o resultado aqui, ó Dia de hoje 16h corrida Agora são 8h A minha última corrida Tocou mais ou menos Umas 10h para 7h Aí até eu ir lá Coletar, entregar E passar lá Pra pegar a janta Deu umas 8h e pouco Bom, é isso aí O resultado de hoje foi só É isso aí Tá ótimo Tá bom E amanhã a gente volta de novo É nóis Ah, é isso aí Que vai ter Logizinho Todo dia Do iFood Rapaz, ó Cansei de subir esse cara aí Tá chegando na P E é isso aí Acende a luz Eita, tamo junto E é isso aí O dia que foi bom Foi produtivo Rendeu bastante Queria fazer lá 19h Que era o que eu fazia antes Mas 16h tá ótimo Tamo junto Valeu Deixou o likezão E é nóis Fui